MÚSICA 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 Jesus, me adivinam para buscar a sua igreja. Aleluia! Agora é Jesus, você tem toda a liberdade. Revanta e o bota sempre agarra o rei da glória. Ele é santo, santo, é o rei da glória. Por entradas, pertenas, a igreja é o rei da glória. Santo, 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 a igreja é o rei da glória. Eu sei que não vai ficar simplesmente no sonho. Eu quero estragar quanto será real. Quero participar das bolas do poder. Tratando com a igreja nas voções celestiais. O tesouro dos aqui não dá pra comparar. Com os tesouro das limpezas que existem lá. Numa cidade de ouro iremos morar. A corão e o calatão vem ligar. Nos devem ligar. No céu eu quero adorar. No céu eu irei a lutar. Os dois, o salve e vai. Eu vou, ele vem contar. No céu eu quero adorar. No céu eu irei a lutar. Os dois, o salve e vai. A igreja vem arrebatar. No céu eu quero adorar. No céu eu quero adorar. Os dois, o salve e vai. Eu vou, ele vem contar. No céu eu quero adorar. Os dois, o salve e vai. Ai, 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 ai. Jesus vem, ele vem.